A diversidade, o tamanho, a envergadura, o potencial desse Estado, ele vai se adivantando a medida que os anos passam. É um Estado que serve a país como um Estado de 30 mil anos de fundação, abrigou milhares de brasileiros, que vieram do Nordeste, do Sul, em todos os cantos do país, para ter uma vida melhor e a vida do Brasil. Esse Estado aqui é um dos Estados Unidos que nós podemos investir, porque aqui os dirigentes, os nossos deputados, os nossos senadores, eles têm projetos e projetos para o Brasil, não é só para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto